Passada a folia, é hora de saber como foi o desempenho da cidade para receber e empolgar toda a multidão que escolheu a capital para pular o carnaval. O Arles Amaro esteve na coletiva da prefeitura que trouxe o balanço da festa deste ano. A avaliação do carnaval de Florianópolis foi apresentada direto do gabinete do prefeito Topazio Neto. Mais de 1 milhão e 500 mil foliões marcaram presença em blocos de rua, festas e no desfile do Complexo Nego Querido. De secretários a comandantes das forças de segurança, todos avaliaram como positiva a organização dos eventos na capital. Nós planejamos, organizamos, realmente a segurança foi o ponto alto do nosso carnaval, junto com a limpeza. A cidade amanheceu limpa e organizada em todos os dias do carnaval. Na segurança pública não houve registro de ocorrências graves. As mais comuns foram furtos de celulares, que já estão sob investigação pela polícia civil. Estamos à frente de várias investigações em relação à autoria, mas claro que se houver a prevenção e o cuidado das pessoas, nós teremos menos trabalho, obviamente, então é um esforço coletivo. A polícia militar também destacou o baixo número de ocorrências que garantiu o sucesso do carnaval de Florianópolis. O fato, com maior repercussão, aconteceu em Santo Antônio de Lisboa, onde a PM precisou conter foliões que se exaltaram com a ordem de encerrar a festa já no meio da madrugada. A ocorrência terminou com um policial ferido. A nossa avaliação foi extremamente positiva e de excelência. O nosso carnaval mostrou indicadores muito abaixo do que seria esperado pelo público estimado ao longo do evento. Tivemos mais de 450 mil pessoas na ilha, em várias situações divergentes e diferenciadas no que diz respeito aos blocos carnavalescos. O prefeito também destacou o que ele chamou de bloco da limpeza. 200 pessoas por noite no centro e 207 auxiliares operacionais nos bairros garantiram a cidade limpa logo pela manhã, pronta para mais um dia de festa. Ponto positivo para o comércio, que pôde seguir as atividades com tranquilidade, aproveitando o movimento intenso. Nós ficamos positivamente surpresos com todo o planejamento e a execução de todas essas atividades no carnaval. A limpeza e a organização da cidade foi um dos pontos mais comentados e bem avaliados pela prefeitura. Foram recolhidas 200 toneladas de lixo durante os dias de festa, 40 a mais do que na última edição em 2020. A partir de agora, a prefeitura já começa a organizar o carnaval de 2024. Deve ser mantido o mesmo esquema de limpeza e organização, inclusive com limitação de horário das festas de rua. Já aqui no Complexo Nego Querido, a festa deve ser ainda maior, com dois dias de desfiles e o retorno do desfile das campeãs. Uma série de passos que a gente vai dar agora nos próximos dois meses, para a gente poder pré-lançar o grande carnaval de 2024, com certeza com muitas melhoras. Mais de 125 mil pessoas fizeram uso do transporte coletivo em um único dia. Para o próximo ano, a prefeitura pretende implantar mais corredores exclusivos de ônibus e gratuidade também no sábado. Na hotelaria, a ocupação ficou acima de 90% nas praias e 80% na região central. Para o ano que vem, a prefeitura pretende ampliar as parcerias com a iniciativa privada e aumentar os incentivos às escolas de samba, para que a festa seja ainda mais bonita. Foi muito positivo, a gente conseguiu atingir todas as metas que a gente se propôs a atingir. Vamos fazer um centro de atenção ao turista, para que o turista possa chegar na cidade e encontrar, já no aeroporto, na rodoviária e num grande centro de informação, físico, talvez aqui na Beira Mar, onde ele possa escolher o carnaval que ele quer fazer. Obrigado.